Os atletas estão focados, juntamente com a comissão técnica e a diretoria, todos imbuídos num só pensamento, que é a classificação. Sabemos que os dois jogos que nós tivemos os resultados negativos, nós não merecemos a vitória, então por isso que os três pontos não vieram. Quando nós estávamos em primeiro lugar, nove jogos, se eu não me engano, invictos, nós ficamos em primeiro e com essa invencibilidade, porque nós merecemos ganhar os jogos. Então, esses dois últimos jogos, nós não merecíamos a vitória, então por isso que ela não veio. E futebol nem sempre é sorte, sim competência. Então, o Botafogo perdeu esses dois jogos porque não teve competência de ganhar dos seus adversários. Mas o objetivo é um só, os atletas estão todos focados, que é classificar o Botafogo. O presidente, quando ele me contratou e quando contratou os demais jogadores, em nenhum momento ele falou assim, ó, vocês estão assinando o contrato, mas só vai valer se vocês classificarem em primeiro, de forma alguma. O Rodrigo, quando ele montou o elenco, monta a escalação, ele não fala assim, quero que vocês entrem para que a classificação seja em primeiro lugar. O Botafogo não nos paga para nós estarmos em primeiro, e sim para conquistar a classificação. Lógico que primeiro e segundo lugar têm seus privilégios. Vamos lutar até o final para conquistar o primeiro e o segundo lugar para que nós possamos decidir em casa. Mas o objetivo do Botafogo é sim classificar entre os quatro e depois decidir nos outros dois jogos o acesso e, consequentemente, como eu sempre falo, as finais. Então, hoje nós estamos em quarto lugar, estamos classificados, se o campeonato acabasse hoje. Então, é continuar nesse foco, nesse objetivo que é a classificação e melhorar, claro, melhorar, porque perdemos dois jogos, as coisas não estão certas. Alguma coisa aconteceu para nós perdermos esses dois jogos. Então, agora é ter outra mentalidade, buscar esse ponto fora de casa que ainda não conquistamos. Faz tempo que a gente não ganha um jogo fora de casa. Então, vamos para a Macaé, com certeza, para buscar os três pontos. Samuel, boa tarde. Em relação a algum... Você é um jogador que... Eu acho que você só perde para o Nené, que é em número de jogos com a camisa do Botafogo. Você já tem uma... O torcedor gosta muito da sua imagem que você passa para ele. E você já passou por momentos delicados no Botafogo, né? Aquele paulistão de 2016, em que o Botafogo conseguiu aí uma arrancada final. Até mesmo quando teve uma queda na Série C, antes de você ir para Portugal. E agora, mais um momento aí, onde o Botafogo deixou a primeira colocação, caiu para a quarta posição. E algumas atitudes foram tomadas, essa reunião, por exemplo, só um jogador, um dos mais experientes, vim falar com a imprensa, enfim. Você acha que esse é o momento mesmo de dar uma fechada, dar uma blindada no ambiente, para que, depois que as vitórias acontecerem, aí sim, tem algo um pouco mais aberto em relação a isso? Em relação aos momentos que você já passou no clube? Olha, eu citei isso ontem na reunião com o presidente. Claro que ninguém gosta de ficar lembrando do passado, mas, às vezes, o passado é benéfico nas nossas vidas. O Botafogo, em 2015, passou por uma dificuldade maior que essa, na Série D. Fomos lá para Nova Lima e, até os 49 do segundo tempo, nós estávamos fora. Nem da primeira fase a gente ia passar. E conseguimos lá com o pênalti do Nunes, que converteu em gol, classificamos. Depois viemos decidir dentro de casa com o Gama. E, assim, consequentemente, fomos o quarto time a se classificar. Mesma posição que hoje a gente se encontra. Só pegamos os melhores naquela situação do campeonato, que foi o São Caetano. Primeiramente o craque, depois o São Caetano. E muitos diziam que a gente nem do craque iria passar. E nós provamos para muitos que, quando o grupo está fechado, a gente conquista coisas surpreendentes. Então, eu não tenho dúvida que esse grupo aqui vai conquistar as coisas, porque quem está aí de fora vê o quanto nós somos unidos e o quanto nós estamos fechados. Não somente os jogadores, mas a comissão técnica e a diretoria em si. O Gersinho montou essa equipe sabendo que ele podia confiar. Então, eu falo aqui para o presidente, você pode confiar em nós, presidente. Porque nós vamos sair dessa situação que talvez para vocês estejam incômodas, mas para nós o objetivo continua. Nós vamos classificar o Botafogo e, se Deus quiser, dar o acesso para essa torcida que tanto merece para você também. Você citou que o grupo está junto, o grupo está unido, vocês estão juntos com a comissão técnica, com a diretoria. Esse grupo é uma das dúvidas do torcedor. Esse grupo está ou esteve rachado e precisa de uma reunião para restabelecer a ordem das coisas. Porque esse mesmo time que perdeu as duas seguidas agora é o mesmo time, praticamente a mesma forma de jogar, daquele que liderou durante nove rodadas. Eu não vejo em nenhum momento grupo rachado no Botafogo. Três anos que eu estou aqui no Botafogo, 2015, 2016, 2017, nunca teve grupo rachado. E os jogadores aqui que têm a liderança, como eu, Neneka, Moraes, Edno, Gladstone, Francis, os jogadores mais experientes ali, os caras sabem lidar. E se tivesse alguém que poderia rachar o grupo, já tinha saído fora. Tenho certeza disso. Então, o nosso grupo está fechado, não tem racha no elenco. Só por causa de duas vitórias, as pessoas já começam a fazer tempestade em copo d'água. Mas, se você olhar friamente o campeonato, todas as equipes passaram por altos e baixos dentro da competição. Hoje é o momento que o Botafogo está passando por essa dificuldade de dois jogos que não vencem. Volta Redondo já passou por isso, Tupi já passou por isso, São Bento já passou, Ipiranga. Todos já passaram que estão ali em cima. Hoje é o momento do Botafogo, então, às vezes, essas coisas vêm e acabam ajudando lá na frente. Tem derrota que é benéfica, tem derrota que serve como lição. Então, eu tenho certeza que essas duas derrotas que o Botafogo teve vai servir como lição para se fechar cada vez mais, para saber que ainda não ganhamos nada, não conquistamos nada e que tem muito caminhão para ser descarregado e tem muita volta ainda para dar. Esse jogo contra o Macaé, como é que vocês estão trabalhando e imaginando? Porque é uma situação, os dois estão numa situação, o Botafogo querendo voltar à primeira, se manter no G4 e do outro lado um time que está desesperado querendo sair do rebaixamento. Como é que você enxerga esse jogo, esse compromisso que tem? E no Paulistão a gente sempre vinha aqui quando o Botafogo não vencia fora de casa e você vê numa coletiva e fala assim, a gente tem que parar de ganhar fora de casa e ganhando o Red Bull na última chance. É o momento também, você consegue também, não querendo voltar ao passado, como você disse, mas pegar aquilo e trazer para agora? É, agora não tem mais jeito não. Agora é vitória. No Paulistão estava dando para manter um pouco a calma, porque nós estávamos empatando fora, conquistando os três pontos e é um outro tipo de campeonato também, o campeonato paulista com essa da Série C, né? Sabemos que uma derrota lá, até mesmo um empate, nos tira do G4 e não é isso que nós queremos. O Botafogo não pretende isso. O Macaé tem as suas pretensões dentro do campeonato e o Botafogo tem as suas, então as nossas pretensões no campeonato só visam a vitória, assim como o do Macaé também, só visam a vitória. Então o Botafogo vai sair daqui em virtude da vitória. Não tem outro resultado a não ser a vitória lá em Macaé. Então nós já devemos ir para lá sabendo que vai ser uma guerra, como tem sido os outros jogos, mas o campeonato tende a piorar cada vez mais, entendeu? Porque está se afunilando, alguns clubes têm ganhado alguns jogos que você acha que vai dar empate, esse a outro, aí ganha. Então o campeonato está assim difícil. Você vê duas derrotas que nós tivemos, já colocou a gente em quarto lugar. Então hoje não dá mais para se pensar em empate nem em derrota fora de casa, aí sim a vitória. Para encerrar da minha parte, Samuel, os casos, lógico, metafóricos, um exemplo, o caso de afogamento, a pessoa que está se afogando, ela está se debatendo e qualquer coisa passar perto dela, ela vai se agarrar na esperança de se salvar e muitas vezes acaba levando o que ela agarrou para o fundo da água junto com ela. Como é lidar com esse Macaé no desespero que eles estão para não serem rebaixados? Olha, no Campeonato Paulista, o ano passado, a gente estava meio que nessa situação, né? E nós fomos lá para a ferroviária, lá para Araraquara jogar contra a ferroviária, num total desespero, que sabíamos que se nós tivéssemos perdido lá ia cair. E conseguimos a vitória e acabamos quase que levando a ferroviária junto. Então, tem que tomar certo cuidado, bastante cuidado com esses tipos de jogos. Temos ainda mais três dias para trabalhar, tenho certeza que o Rodrigo vai passar todas as informações para nós, como nós devemos lidar nessa partida. Temos jogadores experientes para isso também, entendeu? Então, o Macaé, como eu falei, tem suas pretensões e nós, o Botafogo, as suas. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, deixar com que o Macaé nos leve para fora do G4. E sim, nós temos que nos manter ali e, como eu falei, consequentemente, buscar a liderança novamente, porque nós estávamos lá em cima porque nós merecíamos. Hoje nós estamos fora porque nós não merecemos estar lá, porque com duas derrotas não tem como você se manter ali. Também para fechar, Saindo também disso aí e entrando em outro problema, que é a questão do Moji. Você conhece algum jogador de lá? Você chegou a entrar em contato com alguém de lá para saber da situação? Qual é a sua opinião a respeito disso? Que é a última informação que a gente tem, que parece que eles vão entrar com alguns jogadores que foram inscritos da base, que estão lá e aceitaram o desafio. Qual é a sua opinião? E se você conversou com algum jogador que faz parte do elenco? Olha, eu não conversei com jogadores do Moji, conheço jogadores que lá estão, mas num momento desse, às vezes, também não é benéfico conversar com eles lá. E outra também, o Botafogo não tem que ficar pensando no Moji. O Botafogo tem que pensar em si próprio, porque o Botafogo só depende dele. Ah, mas se o Moji sair fora, Samuel, vai todo mundo que jogou vai perder os pontos. Mesmo assim, o Botafogo vai continuar dependendo só dele, porque o Botafogo vai ter quatro jogos, enquanto os que não jogaram com o Moji ainda vão ter três. Então, o Botafogo continuará dependendo só dele. Então, acho que nem eu, nem os atletas, nem a diretoria, nem a comissão técnica, muito menos o torcedor tem que ficar pensando no Moji, e sim, único e exclusivamente no Botafogo. E deixando um recado aqui para os torcedores, falar para vocês que nós precisamos de vocês. Nós precisamos do apoio de vocês. Sei que vocês são movidos por paixões. Sei que vocês amam o time mais do que qualquer outro jogador aqui, mas nós precisamos do seu apoio. Precisamos que vocês lotem o estádio, precisamos da corrente positiva de vocês, das mensagens de apoio. E depois, lá na frente, se não der, pode vir as cobranças, pode vir a crítica. Mas hoje o Botafogo está no G4. Estamos rumo à classificação. Então, se todos estiverem imbuídos no mesmo pensamento, nós vamos chegar longe. Então, torcedor botafoguense, nós contamos com vocês. Tchau!